Receba, 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 receba do Senhor, receba de Deus, mais do Espírito Santo, mais do fogo, mais avivamento, agora, agora, peça agora, 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 Deus te cambia, Deus te transforma, o Senhor te muda, o pecado fica para trás, a vida de desobediência agora fica para trás, agora, agora, vem o fogo de Deus, levanta suas mãos, pida-lhe, Senhor, toca a minha vida, bem forte, comece a pedir isso ao Senhor, Espírito Santo, toca a minha vida, agora, eu recebo, o poder do céu, o poder do Espírito Santo, ele está se movendo, ele está se movendo, ele está se movendo, siga orando, continue orando, siga orando, aí está, aí está o poder do Espírito, 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 mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, mais, mais Pida-lhe esse é o momento Mais, mais Continua orando, levanta suas mãos Continua orando por mais Pedindo mais ao Senhor Mais Vamos Os corajos da luz Dessa hora Pode-se ouvir A alguém chorar São lágrimas de esperança Por um futuro Que já vai chegar Promessas de um avivamento Que o mundo inteiro Vai tocar Tomamos posse da herança O que Deus falou Se cumprirá Estamos vivendo o cumprimento Se a terra Se o meu poder Se o meu poder se chama Se o meu poder se chama O meu poder se chama O meu poder se chama Se o meu poder se chama Se o meu espírito O meu poder se chama O meu poder se chama Para fazer o meu poder se chama Se o meu poder se chama 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 que meu Deus fará outra vez caminho abriu nome impossível eu creio que meu Deus fará outra vez eu te amei ou me montaria eu creio que meu Deus fará outra vez caminho abriu nome impossível eu creio que meu Deus fará outra vez meu Deus fará outra vez fará outra vez oh 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 nós cremos Senhor nós cremos Senhor nós cremos nós cremos Senhor nós cremos Senhor Como fizeste Passa outra vez Batidas da geração Senhor Com uma fé inabalável Diante das más notícias Com uma boca cheia de autoridade profética Para fazer cair Principados e potestades Da corrupção Da miséria Da injustiça Da religiosidade E eu quero dizer, jovem Que o caminho não mudou O caminho é o mesmo trilhado As gerações Seguem o mesmo caminho Até o fim Declarando a senhora Distante de ti Senhor Não posso me ver Não vale a pena É depender Não vale a pena Existe a Deus Escuta o teu clamor Mas que o amor é o mesmo Mas que tudo o que eu possa ter Mais que tudo o que eu possa pedir Sim, Senhor De santo e netice Rasga o seu coração Rasga o seu coração Não posso viver Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Existir Escuta o meu amor Escuta o meu amor Não posso Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Eu vou Onde queres que eu vou Escuta o meu amor Pois que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Entrego tudo Preciso de ti É tudo para mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais uma vez Numa entrega total Eba as suas mãos Eba o seu coração Abra a sua boca Adore Não só com palavras Mas como a vida te entrega Que entrega tudo Que vai Que vai onde ele quer Que faz como ele quer A glória Seja dada ao porteiro Que morreu por nós Que ressuscitou Que venceu E com ele venceu Te damos glória Senhor Você pode levantar Suas mãos aos céus Mais alto que você puder Vamos igreja Levante a mão Mais alto que você puder Mais alto que você puder E cante comigo Declare a ele Diga E a ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre E a glória Mas alto que você puder Aquele dia Diga e forte Da carinha E a ele a glória 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 E a glória, a glória, a glória Somente ali, somente ali Vamos São Paulo, deixando em São Paulo E a glória, a glória, a glória E a glória, a glória Vamos São Paulo A glória, a glória A glória, a glória Para a igreja Para sempre, para sempre E alguém que tem fome de Deus aqui E a glória, a glória A glória, a glória A glória, rei da glória A glória, a glória A glória, a glória Eu vejo o rei da 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 glória Vindo com o seu poder Descende e virá Então cantará Eu vejo a sua graça E os pecados perdoar A terra vai então cantar Adona, cante ao rei Eu vejo um povo eleito Somos nós! Assumindo o seu lugar A sua fé compartilhar Eu vejo um avivamento A partir deste dia Quando o seu povo orar E te buscar E te buscar Oh Senhor! Oh Senhor! Oh Senhor! Oh Senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Estreme-se em Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estreme-se em Jesus, Jesus Não temerei O Seu nome é luz E as trevas fugirão Não há outro nome igual E com o Seu poder Pra sempre em paz Não há outro nome igual Cante Jesus Jesus, Jesus As trevas estreme-se em Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estreme-se em Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estreme-se em Jesus, Jesus E com o Seu nome é luz E as trevas fugirão Não há outro nome igual Com o Teu Com o Teu poder Com o Teu poder Com o Teu poder Pra sempre em paz Com o Teu poder Jesus Jesus Matei E a poder No nome de Jesus E a poder No nome de Jesus E a poder Para que igreja? Para cadeiras quebrar Para cadeiras quebrar Para cadeiras quebrar E a poder No nome de Jesus A poder No nome de Jesus Está acima de todo o nome E a poder No nome de Jesus Para cadeiras quebrar Cadeiras quebrar Cadeiras quebrar Cadeiras quebrar Cadeiras quebrar Cadeiras quebrar Eu ouço, ouço, ouço Ouço cadeiras quebrando Perte Ouço cadeiras quebrando Eu ouço sim, eu ouço sim E ouço cadeiras quebrando Ouço cadeiras quebrando E a poder A poder A poder Amém, 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 amém 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 Amém